Fala, galera, do Slow Games, estamos aqui, eu e o Mikali, tudo bem? Ô, melhor agora, Gui, se for a companhia em vossa companhia, qual que é a boa aí, cara? A boa é que a gente vai falar de Star Wars Outlaws. Sabe quem tá com a gente aqui hoje? Qual que é a boa? O Google tá aqui, a gente... Ô, que legal, cara. É, o Google veio com a gente nessa viagem. Não é pouca coisa, o Google veio com a gente nessa viagem com Android e pediu pra gente anunciar uma novidade muito legal que eles estão soltando no Android, que é o Circule pra pesquisar. É realmente uma... Como é que funciona isso aí na prática? É uma função muito legal, que você segura o botão no Home, no seu celular, e ele meio que pausa a tela e você pode circular tudo que tiver na tela e ele vai pesquisar no Google essa coisa com inteligência artificial. Isso que eu ia perguntar, ele usa inteligência artificial? Para reconhecer o objeto que você circulou e te recomendar algo que você queira com aquele objeto. Então, por exemplo, se eu tirar uma foto desse abajur aqui atrás de mim, eu posso circular ele e ele vai me mostrar na Amazon, onde eu compro ele. Caraca! Ou na Best Buy, ou outro lugar que tem aqui nos Estados Unidos que eu posso comprar ele. Às vezes é até perto de mim. É muito útil pra você... Ele já mostra o comparativo ali. Exato, ele mostra os preços e tudo, ele é muito útil pra você que viu alguma coisa num vídeo ou tirou uma foto e não sabe o que é aquela coisa, você circula e pesquisa. E aí você tem o melhor resultado porque ele usa inteligência artificial e ele usa o Google, que é a melhor ferramenta de busca de YouTube, né? Cara, que legal e bacana, né, Gui? Que você até comentou aqui em outros vídeos, é que ele é muito útil mesmo. Muito útil. No dia a dia, você pode usar a toda hora. É muito útil mesmo, né? E é isso que é o que a gente chama de coisa de Google, né? Que essas maluquices que eles fazem e ajudam o dia a dia da pessoa. Então, vai aí no seu Android e testa no S24 Ultra, no S24 da Galaxy Samsung. Já tem essa função, vocês podem testar aí, tá bom? Então é isso, muito obrigado, Google, por ajudar isso aqui se tornar realidade. Finalmente, cara, finalmente a gente pode falar do Star Wars Oz Lost. A gente jogou um teste dele, muito bom, inclusive, né? Muito generoso, tipo. Uma hora. Uma hora, é. Foram três missões, cada uma delas tinha um limite de tempo de 20 minutos, mas você consegue concluir ela dentro desse tempo ou menos mesmo, né? Vamos falar um pouquinho dessas missões e vamos falar também da entrevista que o Mikali fez com o diretor, dois diretores do jogo. O diretor do jogo e o diretor de narrativa, né? Isso, o Matias é o diretor do jogo, o Matias Carlson. E o diretor de narrativa é um cara que também já havia entrevistado antes, chamado Navid Kavari. Ah, foi ele que você falou ano passado? É, exato. Ah, eu lembro. Porque foi anunciado ano passado, só que a gente tinha menos informação. Tem vídeo aí no Flow Games, deve ter entrevista do Mikali com ele no ano passado. Inclusive, essa entrevista, ela foi filmada também. Sim. Ah, eu fui? O momento deve estar pintando aqui no canal. Deve sair aqui no canal, legal. Além do portal do Flow Games. Mas vamos falar primeiro antes da entrevista das gameplays que a gente jogou mesmo, que a gente testou. E aí eu queria falar alguns tópicos aqui. O primeiro deles é a história. Do que a gente jogou, não revelou muito isso de história. A gente só entendeu que a Kay Vaz, que é o personagem principal, ela é uma contrabandista. Uma mercenária, uma contrabandista. É muito engraçado que a gente assistiu o Ubisoft War e tinha o Sarda, nosso grande amigo Sarda, que estava traduzindo simultaneamente a live. Ele é ninja. E aí, toda hora que os caras falavam scoundrels e tal, ele, canalhas, patifes. Canalhas, de grandes patifes e canalhas. Agora, patifes e canalhas, a gente foi direto para o nosso destino. Porque é isso, né? Esse jogo é um simulador de canalha, de scoundrel, né? A gente até brincou no Flow Games que você é o simulador de Han Solo. Porque o seu personagem é basicamente o Han Solo. Aquele personagem que não é mau, necessariamente. Não é o herói. É quase um anti-herói. Ele se envolveu nesse mundo do crime e se envolveu até o pescoço, porque ela se envolveu em alguma coisa que a gente não sabe direitinho. A gente não sabe o backstory dela. Mas alguma coisa que ela fez causa que um rei do crime lá, um desses donos de cartel poderoso de crime, ele quer a cabeça dela e bota a cabeça dela no preço. E ela tem que fazer um grande heist para conseguir se livrar do cara e ganhar uma grana aí e sair vivo. Quitar o pagamento, quitar a dívida que ela tem que pagar. E aí o que acontece? A gente teve a primeira missão que parece que a gente está dentro de uma maze imperial. Pode ser uma nave imperial, tipo uma Star Destroyer e tal, mas tem um monte de imperiais lá dentro, Stormtroopers. E você meio que faz um mix de stealth e exploração ali. E muito gameplay. Tem uma hora que você tem que entrar na sua nave para sair, né? Isso. E aí, eu falei uma base imperial, mas eu acho que é um Star Destroyer mesmo. Você está no espaço ali, né? Pode ser. Tanto que você pega a nave, sai e aí vira um gameplay de nave, né? Um jogo de um shooting up, quase. Shooting up. Shooting up em 3D, obviamente, né? Mas antes de chegar na nave, como que você sentiu esse gameplay? Porque antes de você entrar na nave, tem momentos que é muito tiro. Aí você usa o tiro de raio, o tiro de normal. Isso, dá para mudar o tipo de disparo. Joga a granada. A granada também. Você usou bastante Onyx. Onyx. Eu usei ele mais para exploração do que para a ação. Ah, tá. Sabe? Na exploração, você pode mandar ele recolher um item que está distante de você. Inclusive, ele tem um radar que você usa e ele mostra as coisas perto. Ele mostra. Ele é tipo o seu companion oficial de ajudar com relação ao estudo do ambiente. BD1 no Jedi, só que ele é um pouco mais utilizável, né? Você pode mandar comandos. É, o BD1, ele é mais um companion que fica grudadinho aqui, né? Isso. E ele te ajuda em algumas... É isso. Hacking, né? Mais específico. É. Agora, eu achei que o gameplay do Star Wars Outlaws, galera, agradável é a palavra. É, né? Sabe o que é agradável? Tipo, gostoso, você liga, é leve, não tem muita complexidade, mas também não tem uma facilidade tremenda. Você tem que saber, mais ou menos, o que você está fazendo. Um jogo muito focado em ação à distância. Sim. Não no combate corpo a corpo. É. Esse é um detalhe muito importante. Ele tem. Mas é meio estranho até. Quando o inimigo chega perto da Kay ou vice-versa, por isso que lembra muito o Uncharted, que a galera tem comparado, porque você, basicamente, é mecânica de cobertura, sai e atira. Quando o inimigo chega perto, ela dá uns socos lá. É um soco que é totalmente de um combo, né? É um... Aí o cara cai. Desengonçado até, assim, sabe? Desengonçado, é. Então, que é o que o Drake faz no Uncharted. Inclusive, tem Stormtroopers, que é aquela armadura, dói você socar a armadura, ela soca e o cara cai. Exatamente. Faz parte, sim. Ah, tá bom. Mas se o inimigo chegar, tem solução, mas não é o foco do jogo. Eu não imagino, por exemplo, uma árvore de habilidade nesse jogo... Que tenha porrada. Que tenha desenvolvimento de porrada. Não, não deve ter, não. O foco realmente é no tiroteio, no over the shoulder aqui. Terceira pessoa. E nesse sentido, terceira pessoa, afinal de contas, a gente tem que lembrar que é a galera do The Division que fez, né? Sim, e do Avatar. E do Avatar, né? Então... On Days of Pandora. É, existe os elementos de ação nesses dois jogos, The Division e Avatar, ele tá presente. Esse elemento de ação, ele tá presente no Star Wars. É, eu não joguei nem o Avatar, nem o The Division, mas eu senti muito conforto nessa gameplay mesmo. Gostoso. É, gostoso de jogar. Nada muito complexo de entender também, sabe? Exato. Não é um gameplay difícil, você não vai sofrer. Mas passando pra nave, você sai pro espaço e algumas Tie Fighters vão te buscar e aí você tem que matar Tie Fighters. Você achou difícil, fácil, comparado com o Starfield, por exemplo? Comparado com outro jogo de nave? O que você achou? Cara, essa é uma ótima mesmo. Eu, como um jogador de Star Fox, que foi o que me acostumou a usar a bendita mira vertical invertida, que todo mundo me zoa, foi por conta do Star Wars. Do Star Fox. Aliás, do Star Fox. Star Wars Rogue Squadron, eu lembrei agora que eu também inverti a mira, mas foi o Star Fox, originalmente, porque... Do M4, né? É, porque você faz o movimento do manche, que você vai pra frente, é descida. E quando você puxa, é ascensão. Mas você só inverte o Y, né? O X, não. Não, o eixo horizontal eu mantenho, né? O eixo vertical eu sempre inverto nos jogos. Então, assim, pra quem jogou Star Fox e tem esse eixo da nave, cara, ele é muito familiar de jogar. Combate espacial é acessível para um dedéu. É, fácil. Fácil de aprender. Ele tem até uma assistência que ele mostra onde você tem que manter a mira para acertar o... Isso. Você usou o míssil? Eu usei. Você tem que travar. Mas é mais difícil de acertar o míssil. É difícil, porque eu tentei usar uma vez e tinha um asteroide na frente, bateu lá o míssil. Achei legal, porque você tem que, basicamente, galera, travar a mira e tem que esperar um pouco até ela travar. E nisso vem o objeto na frente, né? Mas achei muito legal. E aí, depois dessa missão, a gente entra no planeta e tem o loading de entrada na planeta, que a gente viu no gameplay do Office of Water, que é aquele momento, cara, a nave entra e fica tudo nuvem por um tempão. É tipo um minuto de nuvem. Sim. E aí, eventualmente, ele aparece. É um loading mascarado, mas eu acho que é mais legal que o Starfield, olha, que eu sou um defensor do Starfield, mas eu acho que essa engração fica mais legal que uma tela de loading, entendeu? Sim, tem uma animação que te distrai minimamente. É, é, mas realmente não é a Monomenskies, que é aquela entrada orgânica e saída orgânica do planeta e isso não tem nesse jogo. Graficamente falando, achei que a gente vai falar de gráfico já já, né? Vamos, pode falar de gráfico. Porque o espaço tem uns elementos legais. Tem, tem. Um monte de destroços no espaço. Um monte de destroços, exatamente. Eu acho que, assim, a gente vai falar mais um detalhe sobre isso, porque em relação às primeiras divulgações, deu pra notar alguma diferença. Que evoluiu ou... Ah, não, teve um downgrade. Teve uma... Você sentiu? Eu acho que eu senti, sim. Mas é muito porque a engine da Ubisoft não comporta um gráfico de última geração, cara. É uma engine atrasada, a gente nota isso. Eles até tentaram melhorar a iluminação nesse jogo, que tá um pouco legal, mas não é. Os caras têm que mudar essa engine. Esse é o principal problema hoje da Ubisoft, é a engine deles que tá segurando eles no passado, cara. E eles usam, né? A Ubisoft usa essa engine em vários dos seus jogos. Sim. Certo? Todos, quase. Eles têm uma skin, um jeito de movimentação. É. E os eixos... Você percebe que é um jogo da Ubisoft. Exatamente. E é normal isso. Normal. Só que realmente, por um jogo... A Valve mesmo, quando você joga um jogo em Source, você fala, ó, esse jogo é um jogo de Sound. E ótimo, porque o motor é ótimo. É ótimo. No caso do Source. É ótimo. Né? E o motor da Ubisoft também. O Apex Legends é em Source, tá ouvindo? Sim, sim. Tô ligado, tô ligado. E o Jedi também. O Jedi também, hein? Eu acho. Eu tô falando merda. Na verdade, o Jedi, ele usa mais de um motor, você sabia? É? Ele usa mais de um... De recursos de mais de um motor. Mas, ó, só pra gente finalizar aqui, a gente tem a segunda demo que a gente vai num destroço de uma nave da República. Então, assim, a gente... Lembrando, a gente tá num período da história que é depois do filme 5, antes do filme 6. Tem ali um gap de mais ou menos 5 anos entre esses filmes, e eles pegaram esse gap pra construir essa história. Então, a gente tem ali o Império no seu auge, o Império dominando tudo. O Luke acabou de perder. Assim, o filme 5 é uma derrota dos rebeldes para o Império. O Luke perdeu a mão, o Han Solo virou o cara bonita, eles fugiram. O cara bonita, isso. Não, o começo do filme 5, eles estão em Hoth, que é uma base de rebeldes, e eles fogem. Então, eles estão perdendo ali a guerra. Então, é um momento que o Império tá muito forte. Só que você é um cafajeste que tá lá no meio criminal, que o Império não liga muito. O Império deixa os criminosos dizendo as coisas lá. Só que, o que eu achei interessante, eu me engano, é que eles vão usar isso que tem no Jedi também, que é, ah, os restos da tecnologia da República. Tipo, essa nave, que a gente entra na nave, tem um monte de coisa lá dentro, a gente explora, a gente tá procurando um pedaço de navegação que a gente vai pegar pra nossa nave. Isso. E aí, nessa exploração, a gente tem algumas características de gameplay que eu achei muito interessante, que é usar o Hulk pra atravessar os lugares. Sim. Escalada. A cordinha dela, né? A escalada. É. Mas tudo muito fácil. Não é difícil, sabe? É, mas isso que eu achei legal também, porque mantém o jogo agradável. É. Eu achei. Então, assim, por exemplo, eu lembro que teve muita essa reclamação com Final Fantasy 7 Rebirth, que a galera reclamou da mancha em algumas muretas, pra indicar que é um lugar escalável. É. Você lembra que teve essa discussão? E esse jogo também tem isso, o amarelinho é onde você escala. Mas isso está ocorrendo, eu não sei porque o pessoal especificamente pegou Rebirth. Muitos anos tem isso nos games. Muitos anos. Não, o Mirror começou com o Mirror Zed. Sim. Muito isso. Não, mas o Mirror Zed usa de uma forma maestral. Muito bem usado, porque o design do jogo é muito bom. Ele popularizou muito o Mirror Zed, essa mecânica de ter uma cor, né? Pra indicar que é escalável. E eu acho que o Outlaw, você estava falando aí da parte de travessia, faz isso muito bem. Porque você tem plataformas amarelas, com beiradas amarelas, que indicam que você pode passar por esse trecho. E é bem similas também, né? É bem fluido. Sim. Imagina o Nathan Drake pula pra cá, escala, dá um pulo pra baixo. Lembra um pouco até o Jedi. Lembra também, o Jedi Survival, o Jedi Fallen Order. E também tem alguns puzzles que a gente viu lá, que é tipo assim, atire um negócio de raio, um raio pra abrir uma porta. É muito básico. Às vezes você tem que tirar em mais de um, mas é básico. É muito bobinho, até porque você pode usar o Onyx pra ele indicar onde estão os negócios. Você nem precisa procurar ele. Exatamente. Então é aquele negócio que o Ubisoft gosta de fazer, né? Facilitar o jogo é um ótimo. Facilita muito. Ele é um jogo bem facilitado, não é? Mas ó, pra um jogo da Ubisoft, a HUD é muito clean. Muito limpa. Eu não esperava isso, né? Porque a Ubisoft volta um monte de coisa na HUD, mas eu acho que eles viram que eles construíram ali mundos legais, e eles deixaram mais clean pra você apreciar o mundo, né? Ficou bem clean, assim, né? Isso a gente vê, por exemplo, a Kay Vaz, né? Que é a protagonista. Eu senti que teve um downgrade. Na cara, no rosto dela, né? Ficou mais lavado, parece mais opaco. Aham. Acho que opaco é a palavra. É. Mas isso não é assim, galera, o jogo tá bonito em muitos lugares legais, mas assim, é que aquele primeiro trailer deixou a gente impressionado com o gráfico. Não, foi impressionante. Eu já imaginava, eu, na minha cabeça, isso aí acho que vai ter um controlezinho de ajuste aí, acho que ainda vão achar um ponto. E aquele primeiro trailer eles mandaram bem porque eles pegaram justo uma missão que ela tá stealth, depois ela tem um gameplay e depois ela pega a bike. A fuga, aí faz a fuga espetacular, né? Foge, tudo orgânico. E aí ela chega no bar, entrega a missão, pega a nave e vai embora. Mostra tudo. É tudo, é tudo orgânico, não tem muita coisa. Aí chocou, né? Mas o jogo é bem cadenciado no sentido que tem cutscene, tem pausa de gameplay, tem momentos que parece que o gameplay é scriptado, entendeu? Sim, sim. Tipo, ele esperava que você fosse fazer isso. Enfim, a gente vai vendo. Mas só pra te fechar, Micali, a última missão é uma missão de mais stealth. Você entra num lugar pra roubar um item. Um pouco de ação também. É. Você invade, tipo assim, um templo de uma... Que fica em umas ruínas. É, umas ruínas assim. De gelo. É, e você tem que roubar um item pra levar pra outro cara de dono de cartel. E é um stealth bem legal e você encontra vários daqueles puzzles, que o jogo tem dois puzzles, pelo menos, que a gente encontrou. Um é tipo um wordle, né? Um jogo de palavra que você tem que acertar os símbolos na ordem certa. E o outro jogo é um jogo de ritmo, que ele fica batendo lá uma luzinha enquanto faz o som e você tem que apertar o botão no ritmo dela pra desbloquear a porta. Eu achei bem simples eles. Bem simples. Mas, ao mesmo tempo, legalzinhos. É, esses são aqueles pequenos puzzles ambientais que a gente ama, né, galera? Que tem por aí, né? De você abrir uma portinha, exato. Abrir um cofre, um lockpick, isso, né? Arrombar um armário, uma porta, né? Um arrombamento. Esse, especificamente esse do som, eu achei legal porque nós que adoramos Guitar Hero, o ritmo, qualquer coisa rítmica que eu vejo em jogos, eu me empolgo. Eu gosto muito. Então, eles têm lá o tac, 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 tac. É o metrônomo. É o que a gente aprende na música, né? É o metrônomo. Você tem que fazer isso na hora certa. Aí, quando eu entendi ali, você entende na primeira ou segunda vez? É. Como é que é isso? Aí vai. Nossa, que legal. Achei muito gostosinho. E acho que dá uns pequenos alívios cômicos também. Sim, sim. Às vezes pro ritmo do jogo, né? Às vezes você quer dar uma descansada. Inclusive, eu vi uma questão lá de escolhas, porque eu cheguei numa porta que eu precisava pegar o cartão laranja pra abrir a porta. Só que eu fui pelo outro lado, tem outra porta do meu quarto, e essa porta tá trancada por esse puzzle. Aí, eu fiz o puzzle, eu entrei sem precisar pegar o cartão. Então, eles vão ter essas opções de, tipo assim, você escolhe como você faz o seu gameplay, né? Você pode abrir a porta de mais de uma forma. Isso. É um negócio que o Cyberpunk bateu muito quando eles lançaram o jogo, né? Que você escolhe como você progride. Mas eu achei legal que tem isso também. Bom, Mika, observações finais da entrevista que você fez. Bota uns pontos aí que o cara falou. Boa. Olha, foi bem legal, galera, esse papo, tá? Vocês vão conferir aqui no canal aí, no nosso portal também, no Flogames.g. Podem conferir na íntegra. É, exatamente, na íntegra. Então, a gente conversou com o diretor do jogo, o Matias, e o diretor de narrativa, né? Que é o Navid. E, basicamente, são caras que buscaram respeitar ao máximo a obra da Lucasfilm. Inclusive, conversaram com pessoas da Lucasfilm. Eu vi, inclusive, que um deles falou em alguma entrevista que era uma ideia que eles tiveram e apresentaram pra Disney, de fazer esse simulador de Han Solo mesmo. Essa é a ideia dele. Exatamente. Não com o Han Solo, mas eles queriam um simulador desse Scandral. Que mostrasse esse submundo. E esse submundo do crime. Esse submundinho, né? Exatamente. Que não é como você falou, bem falou agora há pouco. Não é nem de heróis e nem de vilões. É de pessoas tentando sobreviver. O foco não é no Império, nos Jedis. Não, é no submundo. É no submundo. É no submundo. Claro que você enfrenta pessoas do Império. Você enfrenta o Stormtrooper. Eles estão lá. Mas o foco não é combater o Darth Vader. Isso. Você não quer derrubar o Império nenhum. Você tem tua vida de mercenário ali. E pro Império, você não é nada. Eles não ligam pra você. Sim, exatamente. Eles não estão com a ação de você. O Império é só um obstáculo. É. Que você enfrenta ali. Que tá ali, né? Com relação à história, ele falou que eles respeitaram muito a obra, que são grandes fãs. Eles conversaram com muitas pessoas, porque eu perguntei dos episódios, se passa entre o 5 e o 6, né? Han Solo tá na Carbonita. E no meio disso tudo, a história da Kay Vess, que é o Star Wars Outlaws, que faz parte oficial do cânone, vale lembrar. Sim. Esse foi outro aspecto que eles falaram. Eles conversaram com a Disney, com a Lucasfilm, pra respeitar ao máximo tudo da obra original e ao mesmo tempo tentar entender como isso pode atingir um público novo. Sim. Um público que nunca jogou um Star Wars. Existe. Sim. Existe. Tem essa estatística, né? Nunca jogou, nem assistiu. Exatamente. E assim, a gente pega o trabalho desse estúdio, Massive Entertainment, The Division e Avatar. As mecânicas de tiro lembraram bastante o The Division. Entendi. E a mecânica de tiro de The Division é muito boa. Então, eles falaram sobre isso também. Como que a gente construiu o gameplay do jogo e no que a gente se inspirou pra entender quais são as travessias que a Kay pode fazer. Como usar o Companion, no jeito que faça sentido. Vocês concordam que é um trabalho novo pra esse estúdio? Sim. Ao mesmo tempo em que ele é veterano. Então, assim, tem uma santa de coisa sobre gameplay, sobre os pilares de gameplay da equipe. E eles falaram exatamente isso que você comentou agora há pouco, um projeto de paixão. Legal. Foi uma coisa que eles tiveram que defender. Os gringos usam muito um termo chamado pitch. O pitch. O pitch. Eles têm que fazer o pitch. Que é construir um argumento ali pra mostrar pra empresa, no caso a Disney, que eles podem fazer um Star Wars com a visão deles. Era um desejo de fã. Ou seja, eu até imagino que tenha tido uma concorrência aí. Sabe concorrência? Pode ser, pode ser. Quando várias agências defendem um projeto pra ver qual que a Disney vai escolher pra fazer aquele jogo. Pode ser. Então, pelo que deu a entender, foi uma concorrência que a Ubisoft, a Massive, ganhou. Certo? Até mesmo, acho que internamente na Ubisoft, deve ter havido uma discussão em algum ponto. Qual estúdio que faz o jogo do Star Wars. É porque é um negócio muito grande, né? Exato. Então, foi muito legal. Tudo isso que a gente tá falando aqui foram informações que eles trouxeram nessa entrevista. Legal. De bastidores e de muito do que esperar do jogo, tecnicamente falando. Sim, sim. Olá, Brasil. E nós não podemos esperar para você experimentar o Star Wars Outlaws. Bom, mas eu vou acortar aqui, senão a gente fica uma hora falando, porque eu gosto muito de Star Wars. Muito obrigado, Micali. Muito obrigado. Até a próxima, cara. Prazer é todo meu. E obrigado, galera, todos que estão acompanhando a gente aqui. É aí. Falou. E obrigado, tchau, 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 tchau.